Olá, esse vídeo não vai ter nenhum roteiro Hoje é domingo, tá calor, eu tô com fome, mas é aquele tipo de fome que tá tão quente que você não quer comer Então basicamente hoje vai ser esse vlog em que eu vou falar um monte de coisa aleatória durante esse dia Catastrófico, muito quente, desesperador e que dá vontade de a gente não fazer nada É isso, sabe? Eu espero que vocês gostem desse tipo de coisa Me digam aqui nos comentários se vocês gostam de acompanhar a vida de pessoas A primeira coisa que eu queria comentar é que eu terminei de ler a trilogia de HQs do Scott Pilgrim Do Brian Lee O'Malley, que ele é também conhecido pela HQ de Repeteco, que é uma das minhas HQs favoritas E esses três livros aqui foram publicados pela Quadrinhos na Cia, da Companhia das Letras E na verdade a história original são seis histórias, só que aqui no Brasil cada um dos volumes tem duas histórias aqui dentro Então virou três Essas histórias aqui foram emprestadas pela Ana Rosa E basicamente se você já assistiu o filme do Scott Pilgrim, que eu só fui assistir ontem pela primeira vez É basicamente a mesma história Só que do meio pro final é completamente diferente Tipo, algumas coisas são parecidas, mas no geral é bastante diferente mesmo A mensagem principalmente do final, do terceiro livro, né, principalmente É que basicamente a gente vai descobrir que isso tudo aqui era sobre relacionamento abusivo E sobre você não conseguir superar coisas na sua vida E o filme, ele tira um pouco dessa mensagem Se der uma forçadinha de barra, você vai entender que é isso Mas aqui realmente fica, tipo, muito claro as metáforas de que tudo que tava acontecendo na vida da Ramona Era isso, sabe? E no momento, eu estou lendo Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins Esse livro aqui eu recebi da Alt A sequência disso aqui é Her Royal High Um trava-língua Her Royal Highness Vossa Alteza Real A sequência desse livro já está em pré-venda E a capa também é muito boa E eu, no caso, estou lendo muito o primeiro livro querendo ler o segundo Porque o segundo é um romance safo, né, entre meninas E parece ser muito legal E a autora, ela escreve muito bem Eu estou bem no iniciozinho, eu estou na página 73 E é um romance, nesse caso, do que primeiro é um romance aparentemente hétero Mas a autora, ela escreve de uma maneira muito engraçada Eu literalmente ri algumas vezes já, tipo, alto O segundo livro, no caso, vai ser um romance safo Então eu estou mais empolgado pra ler o primeiro, pra justamente ler o segundo Mesmo sabendo que são histórias independentes Você pode ler a ordem que você quiser Mas enfim, eu estou querendo terminar ainda essa semana Pra concluir isso aqui E entrar na maratona de Halloween Realmente focado em ler os livros lá da TBR Que no caso está aqui nos cards, se você ainda não assistiu E tem outros dois livros que eu quero muito terminar No caso, esse terminar e esse ler No caso, o livro do Juan, né, o querido ex É, eu preciso começar E eu acho que eu vou ler até bem rapidinho O livro não parece ser muito grande Mas o outro que de fato eu preciso terminar É o Cantigo dos Pássaros e das Serpentes Que eu comecei a ler, estou na página 160 E não consegui pegar de volta É um tia completamente diferente daquele que passou Inclusive, terminei de ler O... cadê? Aqui Como Sobreviver à Realeza Consegui terminar de ler É um livro muito, muito, muito legal Eu realmente, tipo, dei gargalhadas gostosas Enquanto falei esse livro Porque de fato é um livro muito engraçado E eu estou muito, muito curioso pra ler o segundo livro E também, no caso, eu quero muito que a Rachel Ela escreva um livro sobre o Sherbet Que é um príncipe gay que tem aqui dentro dessa história E ele e o namorado dele são muito poucos E, tipo, eles aparecem muito pouco nessa história E eu espero muito que eles tenham outros livros Por favor, Rachel, se você estiver assistindo esse vídeo Faça isso Agora, alguns outros avisos Eu não faço ideia do que ler na minha TBA No caso, eu sei quais são os livros que eu vou ler Na maratona de Halloween Mas eu não sei qual é a ordem No momento, de fato, eu consegui terminar, né? O Como Sobreviver é Realiza A Tempo da Maratona Já estou lendo Cemetery Boys Amando, inclusive O livro é muito legal E eu não sei o que ler depois Eu estou em dúvida entre Quando a Luz Apaga, do Gustavo Ávila E o As Crônicas de Bane, da Cassandra Clare Me deixem aqui nos comentários da minha TBA Quais são os livros que vocês acham que eu devo ler primeiro E também, um outro aviso da Maratona É que eu vou estar participando a cada semana Num canal diferente Fazendo um sprint de leitura Sprints de leitura são, basicamente Todo mundo ficar junto lendo Durante um período certinho ali Pra gente não procrastinar E focar na leitura E aí, de tempos em tempos A gente para, conversa Fala sobre algum assunto Fala como é que foi a leitura Então, se você quiser ler junto comigo Aqui na descrição Eu vou deixar a lista Dos dias, dos horários E de quais canais eu vou estar aparecendo aí Desse Booktube afora Inclusive, também vai ter aqui na descrição O link de todos os canais participantes Da Maratona E é isso, sabe? Esse vídeo foi muito aleatório Se vocês gostarem desse estilo de vídeo-vlog Falando coisas aleatórias E andando pra lá e pra cá Me deixa aqui nos comentários Porque aí talvez eu consiga fazer Uma coisa mais organizada Mais planejada E claro, se vocês quiserem ler Alguns dos livros que eu comentei Aqui na descrição vai estar a lista Certinha de cada um desses livros E vocês poderem comprar esse livro lá na Amazon Também vai estar ajudando muito o canal E é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se ainda não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!